O barão daquela mãe que deixou a filha de um ano sozinha pra sair de férias. Essa não tem direito a fiança, não vai ter direito a nada, vai pegar prisão perpétua, é isso? Pois é, Ivan, essa história é terrível. Aconteceu em Cleveland, no estado de Ohio, uma mãe que deixou a filha sozinha num cercadinho e passou dez dias fora de casa. Foi tirar férias, foi até Porto Rico, enfim, foi passear. O nome dessa mulher é Christel Candelario, 32 anos, ela confessou ser culpada no mês passado e ontem saiu a pena dela. A criança, um bebê de apenas um ano de idade, acabou morrendo quando ela voltou pra casa, chamou ali os paramédicos, a constatação é que ele, a bebê, na verdade, acabou morrendo por falta de alimentação, falta de água desidratada, enfim, uma situação terrível. E agora a justiça, no estado de Ohio, condenou essa mãe, que disse que estava passando problemas psicológicos, por depressão, a prisão perpétua não terá direito a fiança, nada do tipo. É mais um daqueles casos terríveis que a gente acompanha aqui nos Estados Unidos, dessa vez envolvendo mãe e filha, um bebê de apenas um ano de idade, um ano e quatro meses, que acabou morrendo dessa forma trágica, enquanto a mãe saía, ficou dez dias fora, e quando voltou, infelizmente, a criança já estava morta. Triste, né? É isso. Já já estamos juntos, hein, Barão? No Band News Station, então, às 11. É isso aí. Se cuida aí, Ivan. Beijos pra vocês, beijo pra Cheira lá em Porto Alegre. Valeu, pessoal. Beijo, Barão. Até. Até. Até.